Galera, eu tinha informações que a Mukase tava trabalhando E lógico Eu vou querer saber o que ela trabalhando Mas antes galera, gostaria de avisar que esse vídeo Se patrocinou para o Estudo PC, a galera que me deu esse PC Maravilhoso, muito obrigado Estudo PC Queria agradecer, o link dele está na descrição E vamos ver o que a Mukase trabalhando hoje Tem um elefante Aqui mesmo Caraca, me disseram que era por aqui Mas tem um portão gigante Ih, é ela ali Cabelo verde Não, não é ela não, é ela sim Devo me aproximar Olha, ela tá dormindo Olha, ela tá dormindo galera Vamos me aproximar Já tinha um gatão Já tinha um gatão, caraca Ela sonha que eu sou um gatão Que pesadelo, que pesadelo terrível Oi amor, tá bom? Opa, já tinha, beleza, tudo bem? Tudo bem Tranquilo, você tá fazendo o que aqui? Eu tô fazendo o que você tá fazendo aqui Ah, eu tô... Eu vim ver o que você tava fazendo aqui Eu, eu estou aqui Perguntando o que você tá fazendo aqui Não, que legal não É isso mesmo, tô trabalhando meu cara Ah, não tá trabalhando não Tô trabalhando Tá trabalhando não, mentira, mentira, mentira Carteira assinada Trabalhando honestamente Mentira Honestamente Fica a carteira assinada Cadê a carteira? Aqui ó Minha mão, não vou te dar né Não, me dá aí Não, já guardei na mão Mas você mudou a cor do cabelo? Você virou o Cosmo? Ah, eu preciso... Eu preciso mudar de... Eu quis disfarçar né Eu sou fazendo mágica Mas é porque eu tenho uma história Muito ruim né Despludir casas Meu Deus, eu vou ler foi É... Casas Eu destruo, descoa, TNT Tudo mais Aquele tempo que a gente se odiava Sim, sim, eu leio muito bem Agora já mudou né Agora a gente já dá paz Tive que mudar o cabelo Pra ninguém me reconhecer Ah, entendi Boa ideia, amor Boa ideia Obrigada, Jay Mas você tá trabalhando em quê? Tô trabalhando bem Tô trabalhando aqui Aqui Tá aqui Aqui o quê? É Aqui, é É aqui mesmo Tô trabalhando Aqui, né É aqui Tô trabalhando aqui Aqui É legal né É, que legal O quê que tem atrás desse muro aqui? Ah, desse muro aqui Que eu tô trabalhando? Ah, sim O quê que tem atrás disso aqui? Eu vou te mostrar Mas Você Não Você tem que guardar Ok, eu vou guardar Dá uma olhada rápida Quanto dia O que é o diamante? Venha pra cá Passa pra cá Mas muro, olha Quanto dia O diamante tem aqui O que é? O que é? Mais muro? Ah, eu te mexo na minha porta Eu, eu trabalho de quarto de diamante E você ganha quanto? Eu ganho ouro Ouro Mais aquilo ali Ei Saia Fecha a porta Vamos, tirando uma dúvida Você ganhou um ouro Você ganhou um ouro pra dormir Você ganhou um ouro pra dormir É Não, pera aí Você dorme Você tava dormindo até agora Você tava dormindo profundamente ainda Não vou mentir não Pra defender A honra Não, pra defender E proteger os diamantes De ladrões, entendeu? Ah, entendi Mas você tava dormindo Não, você tá fazendo trabalho bem feito Não, não, não Estou fazendo trabalho muito bem feito Até porque o diamante ainda tá aqui Verdade, verdade Bom, valeu Pela dica aí Eu vou lá procurar também o emprego, tá? Tá bem Vai lá, Jay Valeu pela visita, hein? De nada, amor Vou trabalhar aí Obrigada Bom sono Obrigada Mas eu vou roubar aquele diamante Muito Ok, galera Precisamos de ferramentas Ah, amor O que é isso? Tá trabalhando? Vamos pegar seus diamantes, né, galera? Não vamos Vamos nem deixar ele descobrir Que foi a gente Vou fazer uma escada Vou escalar aquele muro ali Que ela veja Vou pegar as ferramentas aqui Pronto Vou pegar as ferramentas aqui Pronto Aqui, crafting table Beleza Eu vou fazer só uma picareta Não, vai fazer picareta Vou fazer escada Pronto Esse escada vai ser o suficiente já Pra entrar Pronto Se esse escada Não, não vai não Tem que fazer mais Pronto Eu tenho que pegar, galera Aqueles diamantes E teleportá-los Pra outro lugar Eu uso uma ferramenta minha Pronto Vamos subir Tururu Tururu Aqui Aqui é o muro Mas meu Deus O que foi isso? Que cagaço foi esse? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Eu já ou sei Eu vi um menino correndo Botando os caras que saem correndo Eu vi um menino Foi ou não? É, vamos ver o menino correndo agora Ai meu Deus Vai menino correndo Vai Dá um posteiro bombeiro A gente tá correndo contra Vocês viram isso? Ela já tá trabalhando muito bem Desperta Calma, o que? Isso é amigo Tava olhando pra cá Por quê? Tava vendo você trabalhando É, você tá trabalhando Agora não é verão Muito bem É Continue É aqui Não precisa não vai não Como é essa Ih, rapaz O que é isso? Como é? Manda outra aí E galera É abrir um buraco Ela não me viu Somos nisso Um iron golem não Ô calma senhor Meu Deus Meu Deus Me deu uma pistola Fultando Tem um iron golem É até correr daqui Calma, calma Calma, calma Corre, vou correr Ai Galera O que tá acontecendo? Vão quem tá muito perto Bom Comer uma maçã aqui Vamos ter mais cuidado Tá difícil fazer isso aqui Ela tá abrindo bem Olha lá Vem que ela dormindo Mano Eu vou fazer Pera aí Junta aqui galera Junta aqui Junta aqui Todo mundo Todo mundo comigo O que é, João? Oi, irmão O que você tá tendo a fazer, João? Nada não Deixa eu arrumar Não vou ter pena Da próxima vez não Tem que tapar o direito No meio da barriga Vou correr um golem gigante galera Matou 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 Ela tá falando pra ele catar matinhos Olha aí galera É a hora agora Meu Deus Não vai dar pra entrar Sim Vou usar a minha ferramenta galera Acho que agora é a hora De usar a minha ferramenta Tururu Meu Deus Bora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Irmão Vou pegar uma arma maior Tu vai se arrepender Você não Meu Deus Meu Deus A arma de laser João Você vai se arrepender Eu consegui roubar Na verdade pra quem não sabe Eu teleportei esse diamante pra outro lugar galera Eu vou lá pegar esse diamante agora João Não Meu Deus Ela tá pegando leite em mim Ih rapaz Pega ele golem Pega ele Pega ele Vou escolher embaixo d'água Eu só tenho que despistar dela pra gente ir lá pegar o diamante Nada Ok Despistei Vamos lá galera Ai finalmente Pegamos todo o diamante Olha ali Dá até ver a beleza daquele diamante Ah galera Beleza O que a gente vai fazer com isso aqui galera Eu tô pensando em comprar uma casa nova Ah Um case que perdeu né Bom Vamos Sei lá Eu vou primeiro fazer uma picada que eu tenho que pegar os diamantes A gente tem que coletar eles Deixa eu fazer aqui Bom O que você tá fazendo aqui meu case? Oi Jatinha Tudo bem? Beleza? Você não tá trabalhando? Não Não Eu tava Tava o que? Eu tava trabalhando e tudo Mas faz um tempo entendeu Não Tô trabalhando agora É isso mesmo Tô com os diamantes né Jatinha Vou ver Parabéns Jatinha Parabéns Jatinha Parabéns Obrigado É isso ai É isso ai Vai lá né Você quer metade? Jay Oi Eu te fiz roubar esse diamante Como assim mano? Você não me fez A TV se quiser Bom Jay Peguei os diamantes Muito obrigada Temos aqui ainda Opa Jay Era isso que eu queria mesmo Foi tudo um pano maligno dela Muito obrigada Jay Foi bom Foi bom Até mais Mas que ladrona Pera ai Eu sou ladrona também Então Mão tive que Mão tive que Mão tive que